A Polícia Civil, com o apoio de militares, cumpriu o mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 26 anos, investigado por envolvimento em uma série de estupros na cidade de Padre Paraíso, no Vale do Jequichonha. É, já não bastasse ser estupro, ali tá no plural. Uma série de estupros. Pois é, Nicomedes, pelo menos três vítimas, segundo o delegado responsável pelo caso. Mas vamos lá, este homem foi preso em casa, na zona rural da cidade de Padre Paraíso. Quando percebeu a presença dos policiais, ele tentou fugir por uma área de vegetação, mas acabou detido. De acordo com o delegado do município, que é o Paulo Sobrinho, as investigações começaram depois que uma mulher de 44 anos procurou a Polícia Civil para denunciar e contar como os abusos aconteciam. Depois que esta mulher fez a denúncia, a Polícia Civil conseguiu identificar outras duas vítimas. Elas confirmaram que o jeito do suspeito fazer a abordagem eram muito semelhantes uma das outras. Uma dessas mulheres, inclusive, conseguiu fugir da ação criminosa. O suspeito foi preso e encaminhado ao presídio de Itaobim, onde ficará à disposição da Justiça. É, Ivan, se explicar lá, né? Três. Pelo menos três, né, Ivan? Porque depois que é preso, está como suspeito. Costuma encontrar outros casos, né? Outras vítimas que tenham passado por esse tormento também. Tchau, tchau.